Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog EletrônicaParaTudo.com Pessoal, estou aqui para chamar você, para convidar vocês, a senhora, o senhor e vamos bater um papo, nosso próximo botequim da eletrônica Vamos falar sobre as urnas, as famosas urnas eletrônicas aquelas que a gente agora em outubro vai ter que clicar Então pessoal, sim vai ter, porque o voto é obrigatório, né? Vamos conversar um pouquinho da eletrônica, dessas maquinetas aqui Bom, vai estar eu, Rodrigo Costa e nosso querido amigo Nascimento Júnior da equipe Arduino Brasil Esse é um quadro novo, tá? Nosso, do canal youtube.com.br e youtube.com.br É uma mistura aí do Rodrigo com o Nascimento e a gente está batendo esse papo Dura 30 minutos no máximo e essa é a segunda live A primeira falamos sobre os riscos de choques elétricos E agora vamos falar sobre as urnas eletrônicas Pessoal, convido vocês, sejam todos muito bem-vindos Vou publicar, vai nas mídias sociais E é youtube.com.br e eletrônica para todos A gente está intercalando Uma live vai no nosso canal, outra live vai no canal do Armino Brasil Isso é parceria, tamo junto Conto com vocês, tchau Audio Jungle Audio Jungle E aí